o bolinho de mandioca mandioca aipim macaxeira é tudo uma só beleza que você vai fazer você vai cozinhar ela e vai socar ela bem amassada depois você vai pegar queijo ou mussarela que você tiver e vai colocar no meio você pode colocar atum você pode colocar o que você quiser frango depois desfiado você soca bem mesmo depois dele amassado você coloca sem água sem nada tá você escorre e amassa com sal aí você vai fazer as bolotinhas e vai apertar na mão depois de apertar na mão você vai pegar uma frigideira com manteiga ou óleo ou banha só untar ela só passar e depois você vai colocar as bolotinhas achatadas para ir assando entendeu fica que nem bolachinha só que salgada né e você deixa ela ficar dos dois lados douradinha aí o importante é que o queijo vai derrete no meio fica muito bom beleza e depois você põe no prato e deixa aí para ir comendo certo bolinho bolatinha de mandioca e aí e aí e aí e aí e aí e você não precisa por tanto óleo aí o que você for fazer você não precisa apanhar não pode ver que fritou sem banho ali assado praticamente viu é assado só passar um café da frigideira beleza com a manteiga pode ser também o óleo que você tiver e a manteiga é melhor para a saúde então e a banho também se quiser por ó e ela fica quebra um aí mano meio para mostrar só que ver como aqui se você gostou só curtiu comentar e se você gostou só curtiu comentar e fui